Sempre durante o desenvolvimento de algum jogo, algo acaba ficando para trás, seja um projeto, um sistema do jogo que foi e seria implementado de alguma forma e simplesmente foi abandonado pelo desenvolvedor no meio do caminho, ou seja, uma fase inteira, chefes e mecanismos que o desenvolvedor acaba não usando no final, mas que por algum acaso, por alguma sorte, eles acabam ficando ali no jogo. Em jogos antigos isso acontecia muito, mas também acontecia com o próprio uso de memória que jogava lixos e que você acabava conseguindo acessar esse lixo de alguma forma e gerando fases extremamente icônicas até os dias de hoje. Um grande exemplo disso seria o Minus World de Mario, por exemplo, onde você usando a fita ali do Famicom, trocando uma fita com a outra, você conseguiria acessar centenas de levels do Mario totalmente distorcidos e fora da realidade, onde você tinha coisas e sprites jogadas em todo canto do mapa. E nós vamos falar desses levels justamente, levels que são meio que secretos, porque não eram para ser acessado pelo público final, mas a galera conseguiu acessar de alguma forma e descobrir. Sabe como é que é? Uma boa fanbase é aquela fanbase que destriste um jogo todo e descobre tudo sobre ele. E nós vamos falar hoje dessas fasezinhas maravilhosas aqui. Então deixa eu começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, você tá aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. No The Legend of Zelda Link's Awakening existia um level muito emblemático, porque ele acabou ficando um pouco conhecido na época e que tinha uma espécie meio bugada de você conseguir acessar um mapa que inicialmente não fazia o menor sentido sequer. O nome desse bug foi chamado ou de Dog House Glitch, por onde ele era feito, que ficava na casa, perto de onde tinha um cachorrinho, tinha justamente uma casinha de cachorro, ou ele era chamado de Kennel Glitch. O fato é que com até uma certa facilidade você conseguia entrar num pedaço ali da sprite do jogo e ele simplesmente teleportava pra uma dungeon. Só que inicialmente essa dungeon era totalmente bugada, ela tinha vários sprites, objetos de cenário, tudo colocado de uma forma extremamente aleatória e indisposta no mapa. E o interessante de tudo dessa dungeon, na verdade, é que ela se modificava, então às vezes você indo pra ela, você encontrava uma dungeon diferente do seu amigo. Depois descobriram que essa dungeon simplesmente se alterava dependendo do número de inimigos que você tinha derrotado, então se você tinha derrotado apenas um inimigo, por exemplo, era uma dungeon muito mais apertada, você ficava preso com uma facilidade, você não tinha uma forma de explorar ela e quase não tinha tesouros, por exemplo. Se você tivesse derrotado dois inimigos, por exemplo, você era teleportado pra outro lugar e você não chegava nem na dungeon. Com três inimigos derrotados você já tinha uma exploração um pouco mediana, você conseguia acessar até saídas ali, só que era um pouco ainda difícil de se movimentar e ainda tinha erros que podiam ocorrer. E com quatro inimigos era a melhor forma de você acessar a dungeon, porque você tinha muito mais facilidade em explorar o mapa, era muito mais amplo de se explorar e ainda tinha bons itens que você conseguia achar. Acima disso também já não ficava tão bom assim. Então o ideal pra você explorar essa dungeon antes de você fazer o bug e entrar nessa dungeon super empugada era você derrotar quatro inimigos antes, cara. E aí você conseguia explorar essa dungeon totalmente psicodélica, que não fazia o menor sentido. E o legal dessa dungeon é que, diferente de algumas que a gente vai falar aqui do vídeo, ela tinha uma utilidade, porque ela tinha tesouros lá. E tinha bons tesouros às vezes que você conseguia pegar. Então ela era bem até útil, não era algo só pra você ver que você fez um bug louco, não. Era bem usável até essa dungeon, o que tornou tudo muito interessante, né, cara. Como os caras conseguiram fazer isso e como os caras conseguem explorar algo tão bugado que acabou passando desapercebido ali, de uma forma acessível muito fácil, por sinal. Como tínhamos mencionado no início do vídeo, né, um level excluído que não era pra ser acessado por ninguém, que se tornou muito famoso foi o Minus World de Super Mario. Mas o Super Mario Bros. 3 também não ficava muito atrás em questão de levels deletados e que não era pro público final acessar. Mas sempre tem aquele jeitinho dos mods, como vocês sabem. E no Super Mario Bros. 3, cara, ele também continha uma série de levels que você podia jogar. Eram mais ou menos 15 levels que estavam dentro do jogo e que podiam ser jogados. Tudo bem que aqui não era acessado da forma que era no Zelda, de uma forma muito simples. Aqui precisou que alguém pegasse esses levels e colocasse eles numa forma de marrom, modificasse a ROM, pra se tornar facilmente jogável por um público. E assim você conseguia ver as séries de levels que eram criadas aqui. Alguns levels bem vazios, bem com poucas quantidades de inimigos. Outros levels bem interessantes e até bem completinhos que poderiam realmente vir na versão final do jogo. Tinha boas variedades, sejam levels de água, mapas de gelo. E também tinham até dois inimigos novos que foram encontrados, cara. Que foi o Gold Chip Chips e o Green Parabitles. Que eram modificações pequenas de inimigos que a gente já tinha no jogo. Mas que era interessante de se ver como eles usaram. Tinha várias fases também que eram fases de teste. Que eram muito curtas ou simplesmente pra testar e jogar coisas ali. E que as vezes nem eram jogáveis. Mas em geral era interessante ver como tinha uma pá de levels que poderiam até ser usadas nos jogos. Mas os desenvolvedores acharam melhor não. E só dá pra jogar por meio de emulação e ROM. Minecraft tem mais ou menos isso. Tudo bem que Minecraft não é dividido em fases. Porque ele é um mundo gigante. Mas existe um trecho, uma parte do mapa. Que não era simplesmente pra ser acessível pelos jogadores comuns. Pelo menos não pelos jogadores normais eu poderia dizer. Porque tem uns loucos pra tudo. E vocês vão entender. Acontece que o Minecraft é um jogo que ele usa um algoritmo, uma matemática. Pra poder gerar o mapa. Então ele gera um mapa gigantesco de Minecraft, obviamente. E enfim, ele gera esse mapa. Esse mapa é gigantérrimo, né? Tanto que ele tem seeds que esse mapa acaba se tornando mapas únicos ou não. Mas pra quem já é mais acostumado com o jogo deve conhecer o Far Lands. Na verdade, isso daí se não me engano aconteceu antes da versão 1.8 do jogo. E que o jogo sobrecarregava mais ou menos a forma que o algoritmo fazia. Tem uma explicação bem técnica que eu não vou entrar em mega detalhes por aqui. Mas que ele começava a gerar o mapa depois. Como se fosse no fim do mapa realmente de Minecraft. Ele começava a gerar o mapa de uma forma bizarra e que não funcionava muito bem. Então era engraçado. Porque quando você chegava no Far Lands. Você tinha uma vista que parecia ser algo alienígena pro jogo. O que era fenomenal, velho. Você via como se o jogo tivesse... É como se o chão pegasse e tivesse refletido 90 graus. E formado uma parede de blocos. E que ia adentrando em túneis. Era uma construção muito bizarra e esquisita. E aqui o jogo não se comportava muito bem. Você conseguia às vezes ultrapassar com personagens dentro de blocos. Você tinha um lag infinito nesta área. Mas que era fenomenal de se ver a construção. E o porquê que eu falei que isso não era acessado não por pessoas normais. Porque isso ficava tão no extremo do mapa. Que leva 800 horas se você for andar normalmente no jogo. Pra você chegar lá. E acredite, teve gente que fez esse desafio andando pra chegar até o fim do mapa. É óbvio que as primeiras descobertas foram usando mods ou ultrapassos ali. Que você pode fazer facilmente no Minecraft. E é como 99% das pessoas acessaram isso aqui. Mas sério, teve um cara que andou às 800 horas normal. Acho que foi mais de 90 dias que ele levou. Não lembro. Eu sei que ele levou muito tempo pra chegar lá andando. Era algo que era bem difícil de se ver. E justamente não era o que os desenvolvedores queriam que você visse. Porque era um bug gerado pelo algoritmo lá no finalzinho do mapa. E quase ninguém chegava lá. Muita gente nem ouviu. Muita gente jogou Minecraft aqui e nem sabia disso. Deixa aqui nos comentários inclusive. E era muito louco de ver aquela construção. Era muito fenomenal. E para finalizarmos nós temos Red Dead Redemption 2. Que também tinha uma área que não era pra você acessar. Lá no extremo, lá no fim, lá no sul de Armadillo. Existe um ponto exato do mapa. Que você pode usar o cavalo pra conseguir trespassar aquela área. A área essa que não é certa pra você conseguir. Mas você consegue meio que bugar aquilo ali. E você bugando aquilo ali. Se o personagem dá uma escorregada meio louca. Mas você consegue sair do mapa. E o interessante é que criava-se muitas especulações. Que aquilo ali era mapa de DLC. Do modo online. Porque era um mapa extenso. Gigante. Sim, ele era vazio. Tinha só vegetação. Mas ele funcionava perfeitamente. Porque geralmente o que acontece né. Quando você tem um mapa. Em que o jogo não vai usar aquele mapa. Ele é só meio que algo visual. Pra você ver no horizonte por exemplo. Mas você às vezes é proibido por uma parede invisível. Enfim, você não pode acessar. O jogo não coloca física nesse mapa. Então se você conseguir bugar. Ou usar alguma espécie de trapaça pra atravessar. Geralmente seu personagem vai afundar no chão. Porque não tem física aplicada. Mas aqui não. Aqui tinha cara. E tipo. Era um mapa gigantesco com física aplicada. Você podia explorar. Não tinha nada. A única coisa muito legal que tinha. Era uma construção no horizonte. Que você conseguia ver. E você conseguia chegar nela. Uma construção bem precária. As texturas do jogo não estavam muito bem aplicadas ali. E ali não tinha física realmente. Né. As paredes não tinha física. Você podia ultrapassar as paredes. Porque foi meio que construído ali. Mas. Ia talvez ser usado. Ou só ficou ali de exemplo. Esqueceram lá. Não era pra você ver aquilo. E você foi de xerida e bugou o jogo. Mas era muito legal também. De ter que descobrir isso aqui a primeira vez cara. E meus queridos. Mas esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui.